Buzina, sirene e apete Ninguém ouve o grito aflito Ninguém leu claro o aviso Do homem que perdeu o sorriso Onde é que foi o negar? Foi o destino Onde é que foi o negar? Meu sorriso diminui Onde é que tá, cara? Tá na lembrança Onde é que tá? Fala, meu sorriso de criança Nervoso caminho na rua Os olhos bem fixos no chão Não vejo o sorriso da lua Gozando da minha aflição Onde é que foi, negar? Foi o destino Onde é que foi, negar? Meu sorriso diminui Onde é que foi, negar? Tá na lembrança Onde é que tá? Diga, meu sorriso de criança Onde é que foi, negar? Onde é que foi, negar? Meu sorriso de criança Meu sorriso de criança Onde é que foi, negar? Onde é que foi, negar? Legenda por Sônia Ruberti